Música Continuamos nosso bate-papo com Cida Moreira e João Leopoldo, eles que apresentam hoje e amanhã lá no Estúdio Clio o show Canções Fatais, repertório baseado em canções de Vicente Celestino, mas tem outros autores que também beberam na mesma fonte de inspiração, digamos assim, e que vocês trouxeram para o repertório? Poucos. Raul Seixas, que tem uma música que eu não conheci, inusitada, extraordinária, Teixeirinha e... Qual mais? Desse repertório, do Vicente Celestino, Cartola. O Cartola. E é isso, né? São esses. Eu acho que são esses que a gente... Interessante, né? O quanto que são, você falou do Raul Seixas, Cartola, Teixeirinha e Vicente Celestino, são pessoas e compositores que viveram em épocas diferentes, locais diferentes e todos com essa... Com histórias completamente diferentes. Mas que compuseram canções trágicas, no sentido musical, trágicas, né? Quando eu comecei a fazer a pesquisa desse repertório, eu percebi a maior concentração de músicas que tem o tema da tragédia, como o mote, vem do repertório sertanejo. O repertório sertanejo, a música infantil, também no Brasil, tem uma carga dramática muito grande. Se você pesquisar, desde os primórdios das músicas infantis no Brasil, também tem essa carga trágica na sua canção. E esses compositores, eles já tinham... eles têm essa bagagem, essa informação. Então, eles acabavam se apropriando um pouco também dessa ideia e davam continuidade, né? Enfim, se a gente realmente fosse pegar todos os compositores que trabalham ou que fizeram músicas com esse tema central da tragédia em si, seria muito vasto, muito grande. E dá para fazer o Canções Fatais 1, 2, 3... Inclusive, vem da música sertaneja mesmo, a música sertaneja, a verdadeira música caipira mesmo. Existia um compositor magnífico que só... os temas dele eram absolutamente trágicos, que é o João Pacífico. Ele tinha um pouco essa coisa que o Hebreu tem de fazer a música, ter o recitativo, e depois a música de novo, e nesse recitativo ele contava toda a tragédia que ele estava cantando no começo. Quer dizer, e eram histórias muito, muito trágicas, todas ligadas à morte, a crimes e arrependimentos, né? E sofrimentos e o cachorro que é abandonado e que... Aí depois o dono se afoga e o cachorro foi abandonado, vai lá e salva o dono. Tem tantas histórias assim ligadas a isso que a gente pode aumentar esse repertório muitíssimo, né? Bom, falando em repertório, então vamos ouvir agora Rasguei o Teu Retrato? Essa é uma canção, ela é trágica, mas ela é uma canção delicada, melodicamente muito bonita. Então vou fazer. Tu disseste em juramento Que entre os véus do esquecimento O meu nome é uma visão Tu tiveste em piedade De sorrir desta saudade Que me mata o coração Se o retrato Tu me deste Foi zombando o que disseste Do amor que Te ofertei E eu em lágrimas desfeito Quantas vezes junto ao peito Teu retrato conservei Eu sei também ser ingrato Meu coração, vê bem, já não te quer Eu ontem rasguei o Teu retrato Ajoelhado Ajoelhado aos pés de outra mulher Eu sei também ser ingrato Meu coração, vê bem, já não te quer Eu ontem rasguei o Teu retrato Ajoelhado aos pés de outra mulher Eu que tanto te queria Eu que tive a covardia De chorar esse amargor Trago aqui despedaçado O teu retrato, pois, vingado Hoje está o meu amor As sentenças são extremas Faço mesmo as meus poemas Rasgo os versos que te fiz Não te comovam o meu pranto Pois quem te amou tanto, tanto Foi um doido, um infeliz Eu sei também ser ingrado Meu coração, bebê, já não te quer Eu ontem rasguei o teu retrato Ajoelhado aos pés de outra mulher Lindo É lindo, né? É muito lindo É muito lindo Cida João, vocês estrearam o show em São Paulo, né? Vocês estrearam o show em São Paulo Sim, sim, São Paulo Agora Porto Alegre é a primeira cidade A primeira cidade que a gente está visitando Nós fizemos Sorocaba também E agora vamos começando Tanto o João como eu Estamos com muitos trabalhos em andamento Então a gente vai fazendo conforme Vai abrindo uma brecha nas agendas Uma brecha nas agendas, né? E o show tem a direção do Umberto A direção, cenário, né? Cenário, iluminação, tudo A única coisa que ele não deu palpite Foi no figurino E na montagem do roteiro também? Sim Porque imagino eu que Um roteiro com canções com tanta carga dramática Vocês também tiveram uma certa dificuldade Às vezes facilidade Para encadear uma música na outra, né? Porque também são histórias que vão sendo contadas, né? É, ele vai respirando, né? Ele não vai ficando o tempo todo aquela Ele vai, ele tem os respiros dele Tem alguns arranjos que deixam a canção mais brus Tem uma... A gente vai mexendo numa forma de fazer, né? É, mesmo porque o... Assim, todas as músicas Veja só, a gente acabou de tocar uma música Que ela tem... Ela é muito mais poética na sua descrição, né? Menos agressiva do que algumas outras, né? No caso, Matei, que é uma música muito mais... A descrição é muito mais objetiva, né? Essa ela já fica... Então, a gente tentou fazer um repertório Em que ficasse flutuando em cima disso, né? Mesclado mesmo Daquilo que fosse jornalístico, né? No caso, e naquilo que beirou o poético mesmo E sem ficar aquela coisa... A gente fez questão de sair muito De uma coisa do Celestino Que acho que incomoda um pouco as pessoas E por isso elas acham que ele é tão cafona Existe uma certa... Junto com a emoção exacerbada e tal Tinha aquela voz um pouco gritada demais Então, às vezes, você perdia muito da poesia Pela maneira como ele cantava as canções E só você ouvindo com muita atenção É que você descobre, inclusive, a beleza Da maioria delas, entendeu? Legal Canções Satais, hoje e amanhã, 9 horas da noite Estúdio Clio, Rua José do Patrocínio, 698 Cida, João, muito obrigado pela participação Obrigada a vocês Foi um prazer muito grande Estaremos aqui, convidamos todo mundo para aparecer por lá Será uma noite inesquecivelmente diferente e fatal João, para encerrar, então? Vamos fazer um esquecimento A música do Celestino Você pega aí, eu pego aqui Tá bom Um grande amor floresce e morre no momento Sobre a eclosão do mesmo olhar que o germinou Depois de tudo é natural o esquecimento Que o tédio deixa sobre o sonho que passou Eu não recordo o nosso amor Enganador O rompimento é natural É sempre igual Quem vive, sofre O amor só traz desilusão Ao triste cofre Que se chama coração Não sei por que eu penso em ti nesse momento Em que releio tantos dos versos que eu te fiz Se o nosso amor já naufragou no esquecimento Porque será que estou chorando e sou feliz Quiser odiar-te para sempre a alma fingida Mas pouco a pouco estou perdendo esta ilusão Tu viverás dentro de mim por toda a vida Porque a saudade não me sai do coração Eu não recordo o nosso amor É enganador O rompimento é natural É sempre igual Quem vive, sofre O amor só traz desilusão Ao triste cofre Que se chama coração Essa é uma das outras O rompimento é natural E ela é uma das outras Número Mãe 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 Obrigado.